Galera, beleza? Pogmer aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, hoje eu tô trazendo aqui pro canal um vídeo diferente, de Minecraft mesmo, só que de PC. Desculpa dizer a imagem que tá meio ruim, porque minha câmera é uma... Mas assim, deixa eu ver aqui, tá muito logo aqui, galera. Não sei se eu jogo, galera. Bom, eu vou mais uma assim mostrar pra colocar servidores, galera. Tem vários aqui, vamos ver se vale aqui, né? Esse que doido. Oh, criança de Deus. Olha lá. Ó, galera, minha PC não é muito boa não, velho. Tô falando, tô falando, tô falando. Mesmo. Vamos lá! Vai logo, doido! Aê, galera! Isso, boa! Aqui, pronto. Pronto, galera! Opa, desculpa aí, galerinha. Mouse. Aí. Ó, seguinte. Só esses aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Eu vou passar só alguns deles, só. Caso não gostar, esqueiam. Esse aqui é pra 1.7.9, galera. Então... É, tá. Eu não vou passar esse aqui, não. Se quiserem, marquem aí. Mas eu não vou passar aqui, não. O IP deles estarão aqui embaixo, no link, estará na descrição, né? E... É isso, galera. Fui!